Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso a menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de Odd Boys Amigos sorridentes e peludos Odd Boys Macios e cabeçudos Águas Agitando o mundo com diversão Pois cada um é um pouco esquisitão E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?